O Aprendiz de Smurf Versão Brasileira Herbert Richards Poxa, olha por onde anda Desculpa, preguiça, mas é que eu ia ir Cuidado Poxa, você quase destrói minha máquina de colher amores É, sabe o que é prático? É que o preguiça tá dormindo lá em cima Eu ia passando Dormindo? Quem tá dormindo? Você não deixa Eu não deixo? Oi, Fominha, eu tenho um presentinho pra você Pra mim, Joga? É surpresa Oi, Jênio Papai Smurf não iria gostar disso, Joga Smurf Eu sou o assistente do Papai Smurf e Papai Smurf disse Engraçado, muito engraçado Eu vou contar ao Papai Smurf O que você está fazendo, desastrando? Bem, eu é... Deixa pra lá Eu tenho assuntos mais importantes a tratar com Papai Smurf É, Gênio, é... Me desculpe, Gênio Sabe o que que foi? Eu ia... Eu fico na prova Vamos ver se a experiência Smurf pode... É... Ai, meu Deus, bichão Deu certo Eu consegui finalmente a germinação espontânea, Smurf Eu tenho o poder das flores das minhas mãos Puxa, eu aposto que se eu fosse mágico Os outros Smurf gostariam de mim É isso Eu vou ser... Eu vou ser igualzinho ao Papai Smurf É... Vamos ver Papai Smurf usou siena queimada E ácido smurfítico Agora eu devo ferver tudo Eu... Gênio Eu devo ter errado em alguma coisa Ah, mas é claro Papai Smurf vem fazendo essa porção mágica há anos Ah, talvez eu precise de experiência Uhul, Papai Smurf Uhul Oh, Papai Smurf, como vai, senhor? É... O que foi, desastrado? É... Sabe, eu gostaria muito de ser ser o assistente, Papai Smurf Eu tenho uma grande queda para mágico, sabe? Eu sinto muito desastrado Meu assistente é o Gênio E ele é mais do que suficiente Tá, maluco? Ah, tá bem, Papai Smurf Mas eu queria tanto fazer mágica Smurf Ah, sim O Papai Smurf está na floresta Este é o momento para eu dar uma espiada no livro dele Oh, bolas Mas eu vou entrar de qualquer jeito Papai Smurf saiu Portanto, vamos ver no que dá Eu tenho que achar o livro de magias dele Desastrado Oh, Papai Smurf Como vai o senhor, hein? O que está xeretando aqui? Bem, é que é... Sabe o que é? É que eu vim aqui dar limpezinha no seu laboratório É sim, ah, meu Deus Ora, tá aí uma ótima ideia, desastrado Eu detesto corredores Vamos, Cruel Vamos pegar um pouco d'água da fonte E o gambá já deve estar cozido a esta altura Eu não vou conseguir levar este livro de volta Vamos embora, Cruel Oh, Gagamel Peraí, Cruel Eu farejo felicidade Felicidade azulada Eu sinto cheiro de Smurf Uma página é melhor do que nada O que é que meu livro de feitiços está fazendo aqui? Eu sabia que tinha farejado um revoltante, podre e viu o Smurf Cruel Um deles arrancou uma das páginas Mas quando ele tentar fazer o feitiço Vai ter uma grande surpresa Bem, vamos ver Uma pitada de pontas de agulha Um pouco de areia do brejo E um ovo de seis semanas Misturar bem, deixar tudo em fogo brando Parece que não aconteceu nada Oh, monstro Vamos, quem for daqui? Salve-se quem puder Socorro, socorro Papai Smurf Desastrado, o que foi que aconteceu? É, eu fiz uma porção mágica do livro de feitiços E foi isso que aconteceu aqui Que livros de feitiços é esse? Oh, meu Deus Do Gargamel, papai Do Gargamel? Eu disse que não era pra ir até lá Agora vamos ver o que eu posso fazer Agora não dá mais certo, né? Será que o senhor não tem alguma coisa Que possa tirar as escamas de mim, papai Smurf? Vamos tentar isso Vamos ter de pensar numa outra coisa Não adianta, desastrado Nenhuma das minhas poções parece ter efeito Quer dizer que eu vou ficar assim Pro resto da minha vida? Oh, meu Deus Não, não, não Eu vou encontrar o antídoto Vá pra casa que eu procuro você Vá Eu posso brincar? Ah, eu detesto monstros Ninguém quer brincar comigo Não posso esperar que papai Smurf me transforme de novo Eu tenho que fazer isso sozinho Eu preciso dizer ao desastrado Que não consegui o antídoto até agora O que é isso, querido papai Smurf? Ninguém gostava de mim antes E agora que fiquei verde escamonso Ficou pior ainda Eu vou atrás de Gargamel em busca da cura Um abraço do desastrado E rápido, rápido Nós temos que salvar o desastrado Ele foi procurar o Gargamel O Gargamel, mas por quê? Foi procurar o antídoto que o transforme de novo num Smurf Eu detesto o Gargamel Ah, tadinho Vai ver que nós ofendemos ele É, ele quis brincar com a gente E nós não deixamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Então, aí está o meu pequeno ladrão de feitiços, hein E por falar em feiura Cruel? Fora, 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 fora Esse Smurf não é para você Ele é para mim Deixe esse Smurf em paz, Gargamel Ou se arrependerá Os Smurfs Desta vez eu vou pegar todos os abomináveis de uma só vez Um pouco de goma para a roupa Um pouco de trola E um pouquinho de gesso Vamos lá, Zinza Eu vou pegar vocês Eu vou pegar todos vocês Agora Bem na mosca Ah, seus mosques, uma figa Não pode, Smurfs Não posso me mover Deu certo Nós pegamos o Gargamel Deu certo, Gargamel Obrigado, Smurf Agora vou procurar o feitiço para trazer o desastrado de volta ao normal Aqui está Todos os ingredientes estão aqui Menos os três fios de rabo de um gato Smurf, eu preciso de voluntários para me conseguir três fios da ponta do rabo de um gatão Pode ser do rabo do Cruel Voluntários, é? Refere-se a nós? Bom, eu acho que sim, não é? Esperem Isso tudo aconteceu por minha causa Então eu vou resolver Ei, espere, desastrado Vamos todos ajudar você Não vamos, pessoal? Puxa, obrigado, pessoal Para isso vai ser um caminho Tenho cuidado Os que ficarem aqui vão começar a fazer o antídoto O Cruel deve estar em algum lugar por aqui Só existe uma maneira de encontrá-lo Vamos ver, hein? Bichão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.